Quando nós, pela primeira vez, escutamos as explosões, as primeiras levas de refugiados começaram a aparecer. A maioria, mulheres e crianças. Nas primeiras duas semanas, depois que a guerra começou, nós ficamos em casa, dormimos na banheira e quando ficou muito perigoso permanecer, eu e as crianças fugimos. Desde os primeiros dias da guerra, o mundo na Ucrânia mudou e assim também nós. Com todas aquelas mudanças em nossas vidas, a igreja também tinha que mudar. Tivemos que fechar nossa escola católica e também o nosso seminário. Esses prédios se tornaram refúgio para os desabrigados. Alguns deles perderam contato com seus entes queridos. Algumas mulheres foram estupradas. Temos que apoiá-las e ajudá-las a entender que elas não estão sozinhas, que estamos juntos nisto. Eu sou muito grata a Deus por esse lugar. Estamos aqui agora e estamos a salvo. Estamos sendo cuidados. Agradeço muito por isso e sou grata. Ajude a Ucrânia. Agradeço muito por isso e chances de que nós não quebrá terminaram. Agradeço muito por isso e atirei. Agradeço muito por isso e teşekkür ederim. Obrigado.